Salmo 96, tributo à majestade do Senhor. 1ª Crônicas 16, versículo 23 ao 33. Erguei ao eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Nota de ordem a pé. Este salmo foi entoado pelo povo de Israel quando Davi trouxe a arca de Deus para o templo. É o hino de proclamação da glória universal do Senhor. Uma convocação para todas as nações se humilharem diante da majestade do eterno. Em hebraico Adonai. E o adorarem como o único Deus. Temos aqui uma palavra profética sobre a missão da igreja no Novo Testamento. Mateus 28, versículo 16 ao 20. Como o povo santo, o Israel de Deus. Salmo 93, Salmo 95, Salmo 100. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome. Dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações. Entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos. Mas o Senhor criou os céus. Nota de rodapé 2. O motivo central pelo qual todo ser humano deve louvar a Deus é porque somente Ele é Deus. Salmo 115, Gênesis 20, 11. O Senhor é o próprio Criador de todo o âmbito celestial. Que do ponto de vista humano, de todos os tempos e raças, sempre foi a morada dos deuses. Salmo 97, 7. Os ídolos não têm de fato poder algum. Nem há realidade nas divindades que representam. Quanto a Deus, porém, os próprios céus proclamam a sua glória. Versículo 6. Majestade e magnificência. E magnificência estão diante dEle. Poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor. Rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta. Entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dEle terra inteira. Nota de rodapé 3. Radiante beleza de Deus é também uma qualidade mais sublime. A santidade. O profeta Isaías contemplou esse esplendor tremendo do Senhor. E proclamou ao mundo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 3. Todos devemos a Deus um contínuo e reverente respeito, temor. Anunciai entre as nações, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Nota de rodapé 4. As nações perdem muito em não aceitar a direção de Deus para suas políticas sociais e econômicas. Por isso, há um estado tremendo do Senhor. E proclamou ao mundo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 3. Todos devemos a Deus um contínuo e reverente respeito, temor. Nota de rodapé 4. As nações perdem muito em não aceitar a direção de Deus para suas políticas sociais e econômicas. Por isso, há um estado permanente e crescente de injustiça, miséria, conflitos, minando as virtudes concedidas à raça humana. Alegrem-se os céus, exultem a terra, estronde o mar e tudo o que Ele contém. Estejam em festa campina e tudo o quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem, sim, Ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Nota de rodapé 5. Uma palavra profética quanto à vinda do Messias, o Cristo em grego, com seu reino de justiça e retidão, conforme a profecia de Isaías 11, do versículo 1 ao 9. Tudo de que o Senhor precisa é confessar seus erros, injustiças, pecados. E o Senhor está pronto? Pelo amor leal de Deus a perdoá-lo e oferecer-lhe nova e eterna vida. 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Obrigado.